bom dia a todos do canal gente hoje eu vou plantar as mudinhas que eu ganhei ganhei uma mudinha de amora, isso aqui é o jambo branco, eles tem o jambo vermelho, o jambo rosa, esse aqui é branco mesmo tá ele é outra qualidade, mas o jambo branco eu não vou estar plantando agora não, vou esperar ele desenvolver mais para passar ele para o chão, e está muito novo ainda, mas a amora eu já vou passar, olha que bonita, com a mudinha já está com a amora e vou passar minha castanha também portuguesa para o chão, porque ela já está se adaptando já, então já vou passar ela para o chão eu vou dar uma limpezinha aqui, vou plantar minha castanha nesse local aqui acho que vai ficar, tem mais sol, bate mais sol, eu acho que ela vai se adaptar bem aqui, então a gente está plantando ela aqui gente, já fiz o buraco, já forrei de lixo, já está forradinho agora eu vou estar plantando essa muda, essa muda aqui é de castanha aqui ó, estava na hora de passar para o chão, ela estava na caixinha de leite as raízes já estão, já não conseguem mais se expandir, aí estão enrolando então já está na hora de passar para o chão, entendeu, aqui ó, como é que estão as raízes a gente coloquei umas folhas no entorno dela, e a nossa muda já está plantada essa aqui é a nossa muda de castanha gente, a nossa muda de amora, vou estar plantando aqui, nesse local aqui acho que aqui vai ficar meio mais arejado, o local aqui é bem espaçoso, tem como ela expandir bem aqui vamos deixar ela nesse local aqui, está plantando ela aqui está vendo gente, já não tem mais para onde ir já está no jeito para colocar no chão, tá vendo está quase, já está plantando ela aqui essa aqui é uma planta que não, uma planta acostumada com seca, essas coisas eu não vou colocar folha nada não, ela já é acostumada com terreno seco mesmo uma planta que se adapta rápido gente, a nossa muda está plantada espero que tenham gostado fiquem todos com Deus uma boa semana para todos nós e com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser